Bom, e a gente continua ainda entregando prêmios, porque agora nós vamos entregar o... 100 reais. Muito bem, pode vir pra cá a Cíntia. Inclusive, tá morrendo de vergonha. Ela falou pra mim. Muito bom dia, Cíntia. Seja bem-vindo, pode vir, Cíntia. Olhando pra aquela câmera lá. E aí, ficou feliz? Muito. Já sabe o que vai fazer? Já sei. Fala um pouquinho pra gente. Já sei. Comprar uma cervejinha, uma carninha, pra comemorar o jogo. E o endereço é na onde? Não fala, porque só eu vou lá amanhã. Coitado. Já combinei tudo com a Cíntia, já tá tudo certo. Tudo que você quer, né? Tudo. Onde eu vou, tá lá a tal da Mari Verdam. Eu sou só sombra, Israel. Mas que bom que aí, tá acompanhando, tá gostando? Muito. Ó, cuidado na cervejinha, não vai gastar tudo não. Ô, Cíntia, e você participou de qual programação que você ganhou? Foi da... Do Beto. Da Band FM. Olha aí, não toca todas. Santa Luzia. Santa Luzia. Dona Celina, qual bairro você mora? Dona Celina, qual que é o seu bairro? Da Jardim Dourados. Olha aí, então um abraço pro pessoal do Jardim Dourados, pro Santa Luzia, que participa em peso aqui de todos os programas do grupo RCN TVC agora, RCN Notícias, da Band, da Cultura FM também. Ó, Cíntia, obrigado. Eu que agradeço. Continue prestigiando a nossa programação, inclusive no TVC, a senhora pode assistir também, não dói nada, e participe também da nossa promoção Natal Verde Amarelo. Isso mesmo. Faça bom uso do dinjim. Obrigado. Tá bom? Cíntia, eu vou pedir pra você sair por aqui e aguardar que já já a gente vai fazer uma foto, tá bom? Exatamente. Exatamente. E aí, eu vou pedir pra você sair por aqui e aguardar que já a gente vai fazer uma